Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, mano, que a gente tá chegando aos 4 mil inscritos aí. Ou tá chegando aos 5, eu já nem sei mais, mas enfim, dá aquela moral. Enfim, mano, compartilha com os amigos aí, entra no grupo da Família Nunes que tá na descrição também. E outra coisa muito importante, me segue no Instagram, mano, lá que vocês vão ver a malemolência sendo feita, né, quando eu tenho vídeo e tals. Arroba Rafa Nunes tá aparecendo aqui na tela. E galera, enfim, o vídeo é diferente, mano, vocês já tão lendo aí. A gente vai ver as especificações do Playstation 5, né, versus Xbox Series X. É umas especificações técnicas, mas eu vou dar minha opinião, mano. Opinião verdadeiramente verdadeira. Enfim, ali a gente sabe que os consoles da Sony e da Microsoft já tem valor, já tem definições, já tem data de lançamento, já tá até aí na pré-venda. Eu não sei qual que vocês preferem. Comenta aqui, mano, vocês são Team Playstation ou Team Xbox? E por quê? Não é só de falar, ah, eu gosto desse Playstation porque tal coisa. Não, sei lá, mano. Tu gosta de um exclusivo, por exemplo, eu compraria o Playstation 5 por causa do God of War, mano. Que eu sou fãzaço bagarai. E eu compraria, sim, também o Xbox Series X por causa do Gears of War. Entende? E o controle dele é compatível com... Mano, com o PC do mundo todo, tá ligado? Então, não que o do Playstation 5 não seja, mas daí teria que... Tem que fazer umas gambiarra pelo que eu sei. Pelo menos o do 4 é assim. Mas o do Xbox ele reconhece na hora. Enfim, só uma observação, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha nas especificações técnicas. Mas antes, deixa o like aí, né, galera? Pra dar aquela força pro canal aí. E se vocês quiserem saber mais sobre Xbox, Playstation, comenta aí, mano, pra mim saber. Enfim, vamos lá. A gente vai ler e vai dar opinião, tá, gente? O processador. A gente sabe que no Playstation 5 é um AMD com octa-core de 3,5 GHz. Já o Xbox Series X é um AMD com octa-core também, né? Geração 2, de 3,8 GHz. Mano, por causa de 2, digamos, em tese, o Xbox Series X tá ganhando. Mas isso não quer dizer muita coisa, gente. Ó, o chip gráfico é um AMD Rhythm RDNA 2 com frequência de 2,23 GHz. É a mesma coisa, só que é 1,825 GHz. Ou seja, aí ele perderia. Memória RAM é uma... É 16 GB do Playstation 5, né? GDDR6 a 448 GB por segundo. Eu acho que aqui também não muda muita coisa. E é 16 GB. GDDR6, 10 GB. A 560 GB por segundo. E de 6 GB... Ah, tá, tem duas versões. Beleza. Entendi o que eles fizeram ali. Mas, enfim, a versão do Series X completa ganha na memória RAM do Playstation 5. Não quer dizer muita coisa, tá, gente? Eu só tô comparando aqui e falando. O armazenamento interno do Playstation 5 é um SSD de 825 GB. Não, não. Acho que essa informação tá errada. Ambos são de 1 TB, galera. Posso estar errado, mas eu acho que... Aqui tá errado. Eu acho que os dois são de 1 TB. Os dois, no caso, são de 1 TB. Velocidade de transmissão. Um é de 5 GB por segundo, né? Ah, é louco. E a 9 GB de compressão e a outra é 2 GB do original com... Entendi, mano. Enfim, armazenamento expansivo de HD externo USB ou SSD NVMe com validação da Sony. É uma placa de 1 TB da Seagate ou HD externo via USB. Ou seja, eu acho que o Xbox, ele dá uma oportunidade de tu colocar uma HD, mano. Então, tá ganhando. Ambos são Blu-ray 4K ou a mídia versão digital, né, mano? Mas, sei lá, mano. Eu paguei um pouquinho mais pra ter mídia física, eu acho. É complicado essa questão. A resolução 4K até 120 Hz, suporte 8K. A mesma coisa, ó. Até 120 FPS com suporte 8K. Mesma coisa. Ray Tracing, os dois possuem. É uma boa disputa, como diz aqui, ó. Embarcando processador de octa-core 3,8 GHz junto com 16 GB de RAM. O que mais, galera? Aqui, ó. Já vou atualizar aqui, ó. Preço e data de lançamento do PlayStation 5. A Sony anunciou os preços das duas versões. Pra quem não sabe, vai ser um com mídia física, né? E outra com mídia digital. Variando de R$ 500,00 de desconto. Ali, ó. A pré-venda começou no dia 17 de setembro. Agora, hoje a gente é dia 26. E vai ser lançado dia 19 de novembro. Tem um tempinho ainda, mano. Tem um tempinho. Mas, enfim. A pré-venda já tá loucura. Nos Estados Unidos, custa R$ 499,00 a versão completa. No Brasil vai chegar a R$ 4.999,00, com R$ 0,99,00, mano. E a versão da edição digital, né? Que é a que não tem o bagulho pra botar a mídia física. É R$ 399,00. E no Brasil vai custar R$ 4.499,00. Por causa de não ter o negocinho do CD. Ela vai ter R$ 500,00 de desconto. O que, sei lá, mano. Se eu já tô pagando quase R$ 5.000,00, mano. Eu vou pagar com a conversão completa. E essa é a única diferença do PS5 pro PS5 edição digital. Não sofre nada de downgrade. Tipo, ah, não vou deixar de ganhar 4K. Ah, não vou deixar de ganhar os 16GB de RAM, memória. Mano, é a mesma coisa. Mesma coisa. Só não vai ter a mídia física. Vai ser digital. Beleza? Só pra ficar claro. Já o Xbox é diferente, mano. O Xbox Series S. A pré-venda do Xbox Series X. Junto com o Xbox Series X. Que é a versão mais compacta. Em outros países, começa em 22 de setembro. O console será lançado dia 10 de novembro em todo o mundo. Ou seja, ele vem antes que o PlayStation, mano. Ele começou a pré-venda depois. E vai ser lançado antes. O Xbox Series X. Tá custando R$ 499. A mesma coisa que o PlayStation 5, né. Eles são um mesmo valor. É R$ 499,99 no Brasil. Já o Xbox Series X é R$ 299. Bem em menos de... Cara, é quase... É R$ 100 a menos do que a versão digital. E no Brasil vai custar R$ 2.999. Cara. Quase... Quase não. R$ 2.000 a menos da versão do Series X. Mas aí tem uma grande diferença, mano. Porque vai sofrer um... Não vai chegar a 4K. A versão Series S. Daí, tipo... É a versão mídia digital. É a versão que, tipo... É metade da potência, tá ligado? Do Series X. Então é uma versão mais... Acessível, digamos assim. Eu sei que não é acessível, mano. Não é acessível nem pra mim. Mas, enfim. É uma versão mais acessível em tese. Pra todo mundo comprar. E é mídia digital. E, galera. É isso, mano. Se vocês gostaram, comentem aqui. Eu posso estar trazendo mais conteúdos. Lançamentos e tal. E comentem qual que vocês comprariam. Se tivessem dinheiro. Qual vocês vão comprar. E se vocês são Team Xbox. Ou Team Playstation, mano. Mas sempre na paz aí. Porque ambos os consoles são tops. Beleza? Então, valeu. Falou. Se inscreve no canal aí. E é nóis, mano. Me segue no Instagram, beleza? É nóis.